Eu queria só dizer à senadora Ideli que talvez ela não tenha ouvido o começo da minha fala e dos todos que falaram aqui, todos foram a favor do Enem, ninguém é contra o Enem. O Enem foi criado no governo Fernando Henrique com uma função específica de melhorar a qualidade do ensino médio, que nós precisamos melhorar, e isso aí é ponto pacífico. E o Enem foi transformado depois num grande vestibular, um vestibular único em todo o país. Agora, eu só quero reclamar daquilo que a senhora Vossa Excelência disse, que nós não podemos inviabilizar o Enem. Nós não queremos inviabilizar ninguém, muito menos o Enem. Não é função nossa. O Enem está com falhas estruturais, logísticas que precisam ser sanadas. Não pode o aluno brasileiro ser penalizado por isso. Nós temos aqui que defender a população brasileira. Não estamos defendendo aqui a incompetência. Isso nós não vamos defender. Nós estamos defendendo aqui, são os 4 milhões de alunos que estão fazendo a prova. A prova tem que ser feita. Nós somos a favor do Enem, temos falado sempre isso. Já falamos isso ano passado, estamos repetindo esse ano. Mas tem que resolver a questão aí de competência para aplicar essa prova. Não é possível que todos os anos, isso vai acabar inviabilizando. Ontem eu ouvi na imprensa colocar que isso pode acabar realmente inviabilizando o Enem, se continuar todos os anos tendo problemas como esse. Então, eu acredito que aí o MEC tem que atacar profundamente a questão de logística. Não é nem de conteúdo, é de logística da prova, que é uma coisa que depende de competência técnica para ser executado. Eu acredito que é só essa a questão que eu queria levantar. Senadora Fátima, só...